E ele diz que não se trata de egoísmo, não é uma questão de egoísmo. Ele diz para a mulher, você acha que eu estou sendo egoísta? Talvez esteja, para variar. Então, para variar indica, obviamente, que ele não tinha se sentido egoísta antes, mas antes, pelo contrário, alguém muito abnegado, muito generoso em relação à própria família. E ele diz que isto não tem a ver com o dinheiro, tem a ver, e ele fez uma pausa, constrangido, com a minha alma. Então, volta de novo esta alma. Alguma coisa aqui tem a ver com, então, numa terminologia mais religiosa, com a própria salvação. Não no sentido supraterreno, no sentido de uma afterlife, de uma vida de depois, no sentido de depois da morte, mas numa salvação da alma aqui. Você vai dizer, diz ele para a mulher, que não será o que eu espero. Então, ele sabe que não será o que ele espera. Ele diz, aceito isso. O que é, talvez, o sinal, que talvez não seja só uma ilusão, só uma fantasia, aceitar que as coisas não vão ser como nós esperamos, que há um elemento de imprevisibilidade das nossas vidas, que não consegue ser arrancado, mesmo com uma viagem bem projetada. A dificuldade de renunciar aos nossos desejos para acolher em nós, aceitar em nós, aquilo que está diante dos nossos olhos. Estamos sempre diante dessa dificuldade. E, talvez, a viagem esteja sempre, digamos, pondo à prova o nosso desejo, a nossa frustração e, talvez, se viaje para enfrentar-se consigo mesmo. É uma velha temática em que a tensão entre a Terra Prometida e o voltar para a ilha de Ítaca, no caso da Odisseia. Então, viaja-se para se saber quem é, para se pôr à prova. Há aqui qualquer coisa disso, de estar procurando por si mesmo. E aí, ele diz que prefere a humilhação de tentar ao fracasso de desistir. E, então, diante da resistência da mulher, da recusa da Glenis a ir com ele, ele diz que desistir seria como morrer. Então, ele quer deixar esta vida, que é em que o mundo dele está, digamos, nesse mundo ocidental, que é descrito quase sem piedade, por vezes. Quase sem piedade, talvez seja pouco. E ele faz um contraste entre os países que ele viu e o que são os Estados Unidos. Ele diz para a mulher. Sei que vimos muita pobreza, esgotos sem tratamento correndo a céu aberto e mães catando cascas de manga. Mas eles sabem o que está errado na vida deles e têm noção de que com os chilins ou pesos ou rupias no bolso, e, por isso, as coisas podem melhorar. Há algo de especialmente terrível em ouvir repetidas vezes que a gente leva a vida mais maravilhosa do mundo e que não há nada melhor que isso e continua a ser uma merda. Este aqui é tido como o melhor país do mundo. Mas o Jackson tem razão. É um engodo. Devo ter umas 40 senhas diferentes para contas de banco e telefone e cartões de crédito e internet e mais uns 40 números de contas diferentes. E você soma isso tudo e a nossa vida é essa e é tudo feio, fisicamente feio. Tudo de plástico, com cores berrantes que não combinam, metal cromado. Todo mundo com pressa. Com pressa para fazer o quê? Temos aqui alguém que está vendo os Estados Unidos desse modo e que quer ir embora desse mundo e que diz que prefere tentar e sofrer essa humilhação e que desistir seria como morrer. E aí a mulher dele responde. Acho que você vai descobrir, disse Glennis, num tom muito comedido, cheio de uma grande nova sabedoria em que ele não estava interessado. Acho que você vai descobrir que não seria minimamente como morrer. Nada é igual a morrer. Usamos isso como metáfora para outras coisas. Coisas menores e bobas e muito mais, suportáveis. Então, vemos aqui que há um momento em que a morte irrompe. na história, no final do primeiro capítulo, e que há a contraste entre a morte e a humilhação é posto em cena, mas que ela, com uma sabedoria que ele não queria escutar, na qual ele não estava interessado, diz que essa comparação talvez seja descabida, não seja propositada. A pessoa descobre qualquer coisa que nada é igual a morrer. Então, talvez esta seja, digamos, aquela frase que abala as expectativas em relação ao que vai acontecer se lermos o romance sem nenhum conhecimento prévio do que vai acontecer. Ficamos aqui com uma introdução a mais uma das temáticas, se aqui a arte tem temáticas, talvez não tenha, talvez o romance nunca seja sobre nada, talvez a arte não tenha objeto, mas vemos que há sempre umas variações em torno do amor e da morte, a arte do estar juntos ou não estar juntos, do desejar ou não desejar e do desejo de ser reconhecido. E aqui faz uma entrada abrupta, esta comparação entre preferir a humilhação que a morte e a pessoa responder que você está enganado, você não vai preferir isso. E aí ela responde, depois de mais umas trocas de palavras, ao menos desta vez a Randy, a Randy é a empresa do marido que ele vendeu para um dos funcionários, que não parece ser a pessoa, digamos, mais decente, e há todo um jogo de palavras com os nomes das empresas, Randy também pode significar horny, então há todo aqui um jogo de palavras que é difícil traduzir, verter para o português, mas Randy aqui é o nome da empresa, ao menos desta vez a Randy, a empresa, vai ser realmente uma mão na roda, Randy, a Randy vai ser Randy, vai ser uma ajuda, e acho que vou precisar de seu seguro de saúde. Então, a mulher, a Glenis, anuncia ao Shepard que não vai, e além disso, recusa a comparação dele, nada é igual a morrer, e ele não vai preferir morrer que ser humilhado, ela diz que ele vai preferir ser humilhado que morrer, e além disso, precisa do seguro de saúde da Randy, da empresa onde ele trabalha, da qual ele era o dono, mas da qual se desfez vendendo-a. Então, acho que por aqui estamos já muito introduzidos no que vai acontecer depois.